Olá, meus lindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na santa paz de Deus. Queridos, hoje a nossa aula é este lindo modelo, tá? Elaborado por mim com muito amor e carinho para vocês. Espero muito que vocês gostem, tá? E se você gostou, já deixa um like aí para estar ajudando na relevância. Comenta, compartilha com seus amigos, inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações, que é para você se manter informado de tudo que é lançado aqui no canal. Ok, meus lindos? Queridos, compartilhem essa aula direto aí com seus amigos, tá? Nas suas redes sociais para estar ajudando aqui no crescimento do canal. Agradeço de coração a todos antigos e novos inscritos aqui do canal, gente. Aquele beijo para vocês, tá? Espero que vocês tenham um ano repleto de bênçãos. Meus amores, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link das minhas redes sociais, do Facebook, do Instagram, tá? Páginas, etc. Para que vocês possam estar me seguindo também nas minhas redes sociais, vou estar deixando o endereço da loja física e o número do WhatsApp do Milton, cortes em chinelos e acessório. Ele que é parceiro do canal há bastante tempo, eu super recomendo. E vou estar deixando também o número do WhatsApp da Dayane Kellen, tá? Ela que me fornece essa borracha, tá? E esses chinelos similares, essa borracha que é muito boa, tá? Macia, gostosa, tá? Tá bom, meus amores? E essa aula tá completa, tá? Vocês vão ter aula da florzinha, da correia, tudo aqui nessa aula hoje, tá? Gente, é uma aula rápida, fácil, bem prática e é super vendado esses modelos. Agora vamos lá os nossos materiais. Então, meus lindos, para fazer essa flor, nós vamos usar pérolas 12. Gente, isso aqui é um rosa muito clarinho, tá? Quase branco. Pérolas 12 craquelada, pérolas de 0,6, cristal de 0,8, pérolas de 0,4, pérolas de 0,3 e miçanguinhas de 0,6, miçanguinhas de 0,9 barra 0, tá? Mais alicate, tesoura do tecelão, isqueiro e agulha de 0,8 e agulha de 0,12 mm, tá? E vamos lá ao nosso passo a passo. Para iniciar o nosso passo a passo, eu estou aqui com oito pérolas de 0,6 mm e vamos amarrar. Gente, eu vou estar trabalhando com o nylon 0,35 agora, tá? E para fazer o acabamento, eu vou estar trabalhando com o nylon de 0,30. Eu acredito que eu até esqueci de colocar nos materiais, mas já estou falando aqui para vocês, tá? Esses dois aqui. Amarramos já, tá? Ficou essa argolinha. E eu vou passar aqui para a próxima, lateral do, 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 ó, e vou esconder, lateral do nozinho, ó, e vou esconder aqui dentro. E já posso descartar essa ponta e vamos para o próximo passo. Passo é mega fácil, tá? Eu já coloquei aqui uma pérola craquelada 12, uma 3, tá? Uma de 3, uma 12 normal, uma 3 e uma 12 craquelada, tá? E nós estamos saindo aqui, nós vamos entrar aqui, ó, sentido contrário e já vamos passar para a próxima. Pronto, ficando assim, ok? Novamente, uma 12 craquelada, uma 3, uma 12 normal e uma 3. Agora, a gente vai, a partir de agora, a gente vai usar esse conjuntinho, tá? Até terminar a nossa flor. Terminar aqui a circunferência, ó. Entro aqui na minha 12 anterior, passo aqui na minha 6 que tá saindo meu fio e já vou para a próxima. Desse jeito. Novamente, o mesmo conjuntinho, a 12, a 3, a 12 normal e a 3, tá? Desse jeito. Segura aqui meu fio para não frouxar meu trabalho, entro na minha craquelada anterior, passo no meu, na minha 06 que está na minha base, onde tá saindo meu fio, ó. O fio tá saindo aqui e eu entro na próxima, tá? E o passo a passo, ele é repetitivo. Novamente, ó, uma craquelada, uma 3, uma pérola 12 normal e uma 3, tá? E, ó, desse jeito, eu vou segurar aqui, ó, para não frouxar, entro na minha craquelada anterior, vou passar aqui na 6 que tá logo debaixo, tá saindo meu fio e já entro para a próxima, ok? E assim, eu vou seguir até terminar a minha circunferência e já já volto com vocês. Chegamos aqui na nossa última, eu tô subindo na minha primeira pérola craquelada, tá? Do início, aí aqui eu já pego uma 3, uma 12 normal e mais uma 3 para fechar a minha flor, ok? Já estou com os 3 elementos aqui, dessa forma, e eu vou entrar aqui na pérola anterior e vou passar em 2 aqui na borda, aqui na base, tá? Por que, Cléo? Porque eu vou arrematar, porque eu vou trabalhar a partir de agora, eu vou vir, olha, não vou passar nessa, eu vou entrar aqui, ó, do ladinho e venho com a minha linha aqui, assim, ó, Eu vou passar várias vezes aqui na minha agulha, dando laçadinhas para me fazer o meu nó de arremate final, certo? Puxo, encolheu, eu entro nessa pérola 12 que tá na base. Por quê? Porque essa pérola é a que menos a gente vai usar. E esse nozinho tem que ficar aqui dentro, ok? E eu vou cortar aqui, ok? Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqui, já estou com a agulha menor, tá? Com a agulha de 0,12mm, ela é bem fina, e eu estou com o nylon de 0,30mm, olha só. Vou fazer isso aqui, fiz essa laçadinha, vou passar três vezes aqui com a minha ponta por dentro dessa laçada, e vou fazer assim pra virar um oitinho aqui, tá? Fiz isso, eu vou só procurar onde tá aqui o meu nó, tá aqui nessa, eu venho aqui do ladinho novamente, ó, passei por debaixo, como vocês viram, Cheguei aqui na pontinha que tem o oitinho, eu entro dentro da laçadinha do oitinho que tem aqui, ó, puxo e volto pra trama novamente, e entro aqui normalmente, ok? Porque como a minha agulha é fina, passa naturalmente, prontos. E agora, eu vou passar daqui direto, aqui pra baixo. Certo, meus lindos? E a gente vai começar a trabalhar dentro com miçanguinhas agora, tá? Estamos aqui agora com dez miçanguinhas de ablonete, ó, três, seis, nove, dez, tá? E vou trabalhar com dez, toda a minha base agora. Dez, dez, sempre dez, tá? Estou saindo aqui, vou entrar bem aqui, ó, assim, e já vou passar pro meu próximo, ó, desse jeito. Puxo, ficou assim. Agora, eu venho com mais dez, ok? Meu fio tá saindo nessa perolinha aqui, eu vou entrar aqui nessa que tá abaixo da minha pérola doze craquelada, ó, desse jeito. Com o auxílio de um alicate, eu puxo. Ficou assim. Ok? Aqui, falta somente arrumar. Pronto. Certo? Novamente, eu estou aqui com dez, ok? Meu fio tá saindo bem aqui, ó, e eu vou entrar nessas duas assim, ó, de cima pra baixo, aqui de baixo pra cima, nessas duas, ó. Ou, como vocês entenderem melhor, passou direto nas duas, de 0,3 mm, que já está na base. Novamente, dez, pé, miçanguinha, jablonexe. E agora, o meu fio tá saindo aqui em cima, e eu vou entrar aqui, ó, bem no fundinho da minha pérola craquelada e passo para minha próxima. Com o auxílio de um alicate, com o auxílio de um alicate, eu puxo e arrumo aqui, ó. Só é questão de arrumar. E vai ficando assim. Vou fazer mais uma vez em seguida, vou estar acelerando. Novamente, com mais dez miçanguinhas. Tá saindo meu fio aqui, eu vou entrar aqui, ó, nessas duas, eu desço e subo na próxima. Ou passo direto, como vocês quiserem chamar ou achar melhor, tá? Pronto. Pronto, coloquei mais dez, meu fio tá saindo aqui, e eu entro aqui, ó, na 0,6 mm, que fica bem na minha base. E agora, Clé, agora a gente vai dar uma aceleradinha, tá? E já já volto com vocês com essa circunferência aqui pronta. Pronto, ficou assim, tá? Eu já passei nessa pérola aqui, tá? Nessa pérola da borda. Já coloquei aqui oito miçanguinhas e mais uma pérola de 0,4 mm. Deixa eu pegar aqui. Desse jeito. Oito miçanguinhas e mais uma pérola de 0,4 mm. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar aqui pra trás essa pérola de 0,4 mm. E vai voltar aqui na miçanguinha. Puxo. Já deu uma travadinha aí. E agora eu venho aqui com sete miçanguinhas, tá? Desse jeito. Vou passar nessas duas pérolas de 0,3 mm que está aqui no meu entremeio. Ficando assim. E agora eu pego um cristal de 0,8 mm, certo? Deixo aqui onde vocês estão vendo e vou entrar nas duas perolinhas de 0,3 mm novamente. Passa ali é mega fácil, tá? Deixa eu só acertar, passar direitinho aqui nas miçanguinhas. Que é pra vocês verem. Nas miçanguinhas não. Só na perolinha, certo? Só na perolinha você passa. Aqui de volta. Pode deixar o cristal desse jeito assim, ó. E puxa. Certo? Que ele mesmo arruma. Pronto. Ficando assim. Novamente. Oito miçanguinhas e uma pérola de 0,4 mm. Deixo a pérola pra trás e volto aqui na miçanguinha. Puxo meu fio. Ajusto, ó. Novamente, eu pego sete miçanguinhas. Ok? Passo pro meu fio. E já entro aqui, ó. Nas duas que estão na base. Nas duas de 0,3, ó. Desse jeito. O calcinho do alicate eu puxo. E aqui eu pego um cristal já, ó. De 0,8 mm. E já entro aqui, novamente, nas duas miçanguinhas. Nas duas perolinhas. Aliás. Ó. Entro somente nas duas. Deixo meu cristal desse jeitinho que vocês estão vendo aí. Ó. O círculo do alicate eu puxo meu fio. E ele já se arruma, tá? Pronto. E vai ficando assim. Vou dar aqui mais um passito e em seguida eu vou estar acelerando. Ok, meus amores? Novamente. Oito miçanguinhas e uma pérola de 0,4 mm. Deixo a minha pérola pra trás e entro na miçanguinha de volta. Auxílio do alicate eu puxei meu fio. E agora. Venho aqui com sete miçanguinhas. E já entro aqui, ó. Nas duas perolinhas de 0,3 mm. Desse jeito. Puxo. Já pego um cristal. Opa, opa, opa. Deixo ele desse jeito aí. E entro novamente aqui nas duas perolinhas. Opa, opa, opa. Só nas duas perolinhas aqui do meio. Deixo meu cristal aqui assim no final. E puxo com o círculo de um alicate. Ó, e ele já fica prontinho, certinho aí. Meus lindos, dei três passinhos aqui pra vocês. Vai ficar assim, tá? Aí é só você continuar fazendo. Ah, Cléo, não sei. Atrasa um pouquinho o vídeo. Aí já olha os três biquinhos que eu já dei. Que eu já já volto com vocês com essa parte pronta. Tá? O resto é a circunferência da flor. Pronto. Terminamos. Agora a gente tá saindo aqui, ó. No ladinho do cristal. Vamos entrar nessa aqui. Vou passar aqui por trás, ó. Viro o meu trabalho. E vou entrar nessa pérola aqui, ó. De 12. E entro pro miolo. Onde a gente vai colocar a nossa pérola. Que vai servir de miolo aqui, tá? Desse jeito. Uma pérola 12. A mesma que eu usei na borda, tá? Aí aqui eu venho de forma paralela, tá? O meio. Quatro pra cá. Quatro pra cá. E eu entro aqui nesse meio. Pronto. Entrei no meio. Aqui dentro das pérola seis tem fio. Eu vou travar no fio, ó. Meu fio tá saindo bem aqui, ó. E eu entro aqui. Puxo. E entro aqui de volta. Ó. Aí pra mim segurar melhor o meu trabalho. Eu vou descer novamente, bem aqui, ó. Puxo meu fio e subo de volta. Entro na pérola 12. Desse jeito. Eu vou fazer aqui a borda. Mas se você quiser deixar assim, ela já fica linda, tá? É opcional. Agora eu venho aqui com 12 miçanguinhas, tá? Ó. Sexto pra cá e sexto pra cá, certo? 12 miçanguinhas. Entro aqui de forma contrária. Meu fio tá saindo aqui. Eu entro desse lado. Puxo assim do alicate. Ó. Ficando assim. Coloquei aqui mais 12, tá? Ó. Seis mais seis. Doze. Entro aqui de forma contrária, novamente. Aqui no meu... Na minha pérola central, que é o meu miolinho. E vamos puxar. Fiz isso. Aí agora a gente vai entrar aqui, ó. Em seis, certo? Em seis miçanguinhas. E pra que a minha lateral não fique levantando, como... De um lado tá seguro, como todos vocês sabem, sempre a gente faz, ó. Aqui no meio tá seguro. Então, a gente vai segurar bem aqui nessa lateral também. Aí está saindo bem aqui. Eu vou... Entrei novamente aqui, ó. Ajustei. Se tá saindo aqui, eu entro bem aqui. Certo, meus lindos? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar nas últimas seis desse lado. Não consegui passar nas seis. Passei em cinco. Vou puxar minha agulha com o acílio do alicate. E vou entrar, tá? Passando direto aqui pro outro lado já, ó. Se possível, eu pegar seis aqui do outro lado. Deixa eu passar primeiro nessa uma última aqui. Que é pra mim não confundir a cabeça de ninguém. Ok? Aí aqui eu dou uma ajustadinha. Desse jeitinho que vocês viram. Aí aqui você vê que tem uma falinha. Eu vou entrar aqui novamente em seis, ó. Seis miçanguinhos, eu puxo meu fio. Já dou aquela ajustada. Entro bem aqui. Meu fio tá saindo aqui. Eu entro aqui, ó. Opa, opa, opa. Deixa eu entrar novamente. Segurar pra não cair minha agulha. Pronto. E subo aqui, ó. Desse jeito. E agora eu vou pegar... Peguei cinco novamente, ó. Pronto. Agora eu vou pegar a sexta e já posso ir lá pro outro lado, tá? Eu não vou precisar acrescentar nenhuma miçanguinha. Porque já tá no limite de miçanguinhos. Vai só ir ajustar que vai ficar tudo certinho. Olha aí como é que ficou. Certo, meus amores? E agora eu vou arrematar e já já volto com vocês com essa parte pronta. Pronto. Ficou assim, ó. Olha que coisa mais linda a nossa flor. Aí o que a gente vai fazer aqui? Como dá pra mim fazer? Eu vou fazer logo a correia aqui junto com vocês, tá? Como é que eu vou fazer esse chinelo. Vou passar aqui, ó. Uma laçadinha e já vou entrar aqui no lado esquerdo da minha correia. Vou puxar. Aliás, deixa eu dar mais um nozinho. Já ia passando batida. Sempre dois nozinhos. Puxo bem pra ficar bem ajustado. Descerto meus lindos. E aqui, ó, só vou enrolar. Vou enrolar mais um pouquinho. A altura aqui de um dedinho aqui, ó. Certo. Um dedinho do meu dedão, tá? Vou dar uma marcadinha aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai marcar onde vai ficar a nossa flor. Ok? Ela vai ficar assim. Duas pontas vai ficar aqui dentro. E aqui, essa parte aqui vai ficar aqui. Ou a gente pode colocar ela um pouco mais aqui. Pra aplicar o miolo aqui. Desse jeito, certo? Ó, essa parte aqui você põe bem no V da correia, ó. Bem aqui no V da correia. E deixa desse jeito, ok? Aí, então, por que que eu venho até aqui com vocês? Porque eu vou marcar, ok? Eu vou pegar aqui uma caneta ou o auxílio de um lápis. Eu vou marcar bem aqui, ó. Aqui. E aqui do outro lado também. Certo? Agora eu já posso chegar aqui e enrolar minha correia. Vem aqui com três carreirinhas de estraz. Aí, deixa ela centralizada aqui no meio. E é super fácil o nosso passo, certo? Ó. Só é ajustando. E ajustando, tá? A manta de estraz aqui. Dessa forma. Ok? Eu vou enrolar dessa forma até chegar aqui na minha marcação e volto com vocês. Estamos chegando aqui na marcação e eu vou cortar bem aqui na altura da marcação, certo? Ó. Cortei. Aí, a gente vai continuar enrolando. Desse jeito. Vou estirar esse alfinete. Ó. Ponto super... Super fácil fazer essa correia, tá? E a gente vai enrolando bem dessa forma, como vocês estão vendo. Bem juntinho a parte onde a gente vai aplicar a nossa florzinha. Ok? Vou enrolar só até aqui. Daqui eu já enrolo aqui pro outro lado, tá? Que essa parte não vai aparecer porque a florzinha vai ficar em cima. E aqui eu já venho desse jeito, como vocês estão vendo, ó. Desse jeito. Ó. E vou enrolar a terra, a minha marcação. Super fácil, gente, fazer esse modelo. Como a nossa flor já é bastante rica, ficou muito fofinha, ó. Vem aqui. Eu já pego novamente aqui a minha manta de estrais. E já vou enrolar assim como eu enrolei o outro lado. Certo, meus amores? E vou continuar, tá? Quando eu chegar aqui no meu limite, eu volto aqui com vocês. Ok? Pronto. Cheguei aqui, ó. Vou medir aqui assim. Ó, eu venho aqui e corto. Pronto. E vou encerrar o meu trabalho. Mega fácil e rápido. Só deixar centralizado aqui, pra ficar bem bonitinho. Pronto. E aqui é só enrolar. Do jeito que eu iniciei, eu termino. A única coisa que eu vou fazer de... O que eu sempre faço é colar aqui, tá? O meu nozinho, botar um pouquinho de cola aqui em couro em cima, ó. Vem aqui. Ó. Fiz a minha laçadinha. Puxo aqui. Opa. Uma vez. Duas vezes. Certo, meus lindos. E a nossa correia ficou pronta. Aí a gente vai só aplicar a florzinha. Mas antes de aplicar, eu vou colocar uma gota de cola couro aqui em cima do meu nozinho. Que eu deixei aqui, ó. De ambos os lados, ó. Vai me certificar que vai ficar bem seguro o meu trabalho. Agora eu vou esperar secar e vou colocar na correia. Ok? Já já volto com vocês. Agora a gente já fez aqui o nozinho, ó. Na ponta da agulha. Na ponta do fio, tá? E aqui eu só vou descobrir como é que está a minha pérola. Ó. Desse jeito. Certo? Eu posso aplicar ela assim ou assim. Tá? Mas eu acredito que eu vou escolher e colocar ela assim. Porque não vai fazer diferença. Então, eu vou entrar aqui, ó. Desse jeito. Pronto. E venho aqui pra minha pontinha. Desse jeito. Cheguei aqui. Como eu já sei como está a minha pérola, deixa eu testar de novo. Ela não está aqui. Você tem que ver onde está o furo dela. Nossa, eu cheio da agora, né? Aqui. Você vê onde ela roda. Pra onde ela roda é como está, certo? Então, eu venho de baixo pra cima aqui, ó. E entro aqui. E vou entrar aqui por debaixo da minha... Bordinha aqui das minhas miçanguinhas, ó. Entro aqui. E aí, já venho aqui, essa pontinha. Puxo. Aí, eu vou subir bem na lateral da pérola que eu quero aplicar. Desse jeito. Então, aqui... Ou eu aplico a craquelada ou essa, certo? Mas, aqui, o nosso objetivo é aplicar... Eu vou aplicar a craquelada, certo? Vamos aplicar essa e essa. E essas duas pontinhas vão ficar aqui pro lado de dentro. É o que eu vou fazer aqui. Como eu passei por debaixo desse fio aqui, ó. Eu vou continuar por debaixo dele. E passo na minha craquelada. Certo? Aplicação, gente, fácil e rápida. E já entro bem aqui, ó. Ó, vou entrar aqui. Aqui. Subo novamente. Vou fazer em ponto pequeno, mas o meu ponto não vai aparecer porque vai ficar entre as... Deixa eu puxar aqui. Agora, eu vou puxar aqui porque eu levantei um pouco lá. Vou puxar aqui, ó. Certo? Vou entrar aqui. Ajustei. Meu fio, olha, meu ponto nem parece porque ficou aqui. Entre o fio. Os dois fios aqui na borda, tá? E aqui eu entro novamente, ó. Muito cuidado. Puxo. Aí, o que eu vou fazer? Vou entrar lá no meinho onde eu saí ainda agora. Tá vendo só? Tá vendo só? Certo, meus amores? E aqui, essa parte já ficou aplicada, eu vou vir aqui pro outro lado. Ó, desse jeito. Aí, eu não quero sair aqui, eu quero sair fora daqui. Desse jeito, gente. Ó. Desse jeito que eu vou aplicar a minha pérola. Só que é essa aqui que eu vou aplicar, certo? Então, eu vou descer aqui e vou sair aqui debaixo dela. Porque meu alvo aqui é ela, certo? Então, eu entro aqui, ó. Pronto. Pronto. Tá aqui nesse meio. Pronto. Pronto. Olha que coisa mais linda, gente. Aí, como eu quero fazer com que fique mais forte a minha aplicação, eu vou voltar aqui, ó. E entra aqui de volta. Entro na correia novamente. E agora, eu não preciso mais passar nenhuma pérola, porque elas já estão mega bem aplicadas. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Então, eu vou vir pra cá. E vou passar na minha correia aqui, tipo assim, de forma invisível. Só que eu não quero passar aqui nos fios, mas vai ter que passar. Certo? Pronto. Fiz isso, olha. Passei um bom pedaço. Aí, daqui, é só subir e cortar o fio. Ó, desse jeito. Aí, como eu não vou colocar fogo aqui, né? Porque aqui tem meu cristalzinho pra cortar rente. Até porque eu não preciso. E, gente, olha que chinelo lindo que ficou. Pronto, meus amores, ficou assim. Nosso trabalhinho de hoje, tá? Nossa arte. Espero que vocês gostem. E se você gostou, já deixa um like aí pra tá ajudando na relevância do canal. Comenta. Compartilha com seus amigos pra tá ajudando no crescimento. E inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações, que é pra você se manter informado de tudo que a gente lançar aqui no canal. Ok, meus amores, queridos, a você que ficou até agora aqui comigo, tá? Eu te agradeço de coração aos novos, aos antigos inscritos. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Agora, beijo no coração. Até a próxima aula. Se Deus quiser, fui. Tchau, tchau, tchau.